E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Ana, eu estudo na Groton School, nos Estados Unidos, que é uma prep school muito tradicional lá, e eu tenho 100% de bolsa lá. Antes disso, eu estudei na Escola Internacional de Curitiba, com cerca de 80% de bolsa, e agora eu tô aqui pra ensinar pra vocês como entrar numa prep school, numa boarding school dos Estados Unidos, com bolsa, assim como eu. Então, vamos lá pra primeira aula. Agora vai ser uma aula mais rapidinha, com o processo e alguns dos pré-requisitos que você precisa ter pra entrar numa boarding school. O pré-requisito mais importante, mas que pode ser trabalhado, é o inglês. Então, assim, você precisa de proficiência, eu vou explicar mais a fundo o que isso significa em outras aulas, mas você precisa saber inglês, você precisa ser entendido e entender o que as pessoas estão te dizendo. E outro pré-requisito é você ser um aluno bom, você ser uma pessoa dedicada aos seus estudos, e isso vai te levar muito longe se você quiser entrar numa boarding school. Aqui um pouco do processo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é preencher formulários pra todas as escolas que você quer aplicar. Esses formulários são chamados inquiry forms, e é basicamente pra escola ter uma ideia geral de quem você é e o que você gosta de fazer. Então, se você tá interessado em arte, artes visuais e música, ou se você quer fazer esporte, se você tá interessado em as atas ou humanas na questão dos seus estudos mesmo, eles vão usar esses inquiry forms pra dizer, ah, esse tipo de pessoa quer esporte ou ela quer artes, entendeu? Mas não é só isso, claramente, que vai decidir o seu futuro numa boarding school. Depois você vai precisar do seu histórico escolar, do ensino fundamental e ou médio, porque se você estiver aplicando pra nona série, por exemplo, que é o primeiro ano do high school, você vai precisar do seu histórico escolar e do ensino fundamental, tipo de sexta ou oitava. Mas se você estiver aplicando pra, por exemplo, a décima ou a décima primeira, você vai precisar do ensino fundamental e do ensino médio, e depende do que eles te pedirem. Depois você vai precisar fazer os exames educacionais padronizados, que são os standardized tests, os famosos ENEMs americanos, porém, para entrar em boarding schools, você faz o pré-ENEM americano, que é o PSAT, que literalmente é pre-SAT, ou o SSAT, que é um SAT, só que ele é focado no ensino médio, então é tudo que você tem que saber pra estar no ensino médio. O SSAT é mais fácil de fazer do que o PSAT no Brasil, e eu vou explicar sobre isso em uma outra aula, então fiquem ligados. Depois você vai ter que fazer um teste de proficiência de inglês, o famoso TOEFL, que é o mais aceitado na maioria das escolas, então geralmente é preferível que vocês foquem nesse teste. Você vai precisar de cartas de recomendações de professores, então faça amizade com seus professores. Se você tem um professor que já é, assim, seu par, se você gosta da aula dele e acha que você é uma boa aluna, que você merece ter a oportunidade de estudar fora, fale com esse professor e essa vai ser a pessoa pra quem você vai pedir uma carta de recomendação. Você também vai precisar escrever diversas redações que vão refletir a sua personalidade e as experiências que você teve na sua vida até agora. Então, provavelmente você vai ter que falar sobre alguma coisa que mudou a sua vida, ou que mudou a sua percepção de mundo, ou alguma coisa do gênero. E a gente vai falar sobre isso em outra aula também, vamos lá. E, por último, você vai fazer uma entrevista. Pra que serve essa entrevista? É basicamente pra escola esclarecer pontos sobre você, e pra você fazer perguntas que você tem sobre a escola, e também pro admission officer, que é a pessoa com quem você vai provavelmente fazer a entrevista, ou com um ex-aluno, pra eles verem como que você é falando, como que você é no dia a dia, se você é uma pessoa animada, ou se você é uma pessoa mais quieta. e a gente vai falar sobre como ter sucesso em uma entrevista também, mas em outras aulas. Então, fiquem ligados por aqui e vocês vão ter bastante tempo comigo. Valeu e até a próxima!